Carol, qual o papel que o Brasil pode ter nessa era da inteligência artificial? Ana, vai depender do Brasil, ou seja, de nós. Como a gente já viveu em outras fases, que você acompanha e acompanhou desde sempre, na primeira fase da internet, a gente teve uma batalha para desmonopolizar a internet e isso dependeu muito de Brasília, mas não dependeu só de Brasília, dependeu dos provedores de conexão, dos provedores de tecnologia, enfim, da comunidade de internet em geral. Quando nós passamos para aquela segunda fase, onde nós pensamos em criminalizar a internet e depois aprovamos o projeto do Marco Civil, que veio da consulta pública, da LGPD e de toda aquela fase de Paytex, nós decidimos que nós gostaríamos e nós fizemos a tecnologia aumentar o alcance, eu diria, e inovar na forma de prestação dos serviços dessa era que começa mais ou menos ali em 2009 e se prolonga até hoje. Agora, nós temos que construir novamente esse desafio, por isso que eu falo que depende do Brasil, porque depende de um lado dos provedores de tecnologia, dos prestadores de serviço, depende do regulador, de como vai ser o projeto de lei de inteligência artificial ou mesmo os projetos, as regulações setoriais, mas depende também de nós. Nós estamos numa era onde se todos nós não contribuirmos e todos, quando eu falo todos nós, eu falo tanto os indivíduos quanto os setores específicos, falando o que o Brasil precisa para se desenvolver a inteligência artificial, nós não faremos a melhor regulação possível, que ainda é possível de ser feita para responder a sua pergunta, o que o Brasil vai querer. Tem um dado que eu gosto muito de citar, que é o dado do Nobel, do Robert, esqueci o sobrenome dele, mas é facilmente procurável pela internet, que sete oitavos do desenvolvimento de um país vem da inovação. Então, nós queremos desenvolvimento para o Brasil, vamos pensar no que nós queremos da inteligência artificial, e é por isso que nós lançamos a consulta pública, porém privada, para coletar, abra a net, TS, nós só lançamos, somos o meio, mas vamos fazer as consultas na Campus Part, porque nós temos muito problema de conexão no país, vamos deixar aberto, a partir de amanhã, a consulta pública do que queremos da IA para o país. junto com especialistas de cada um dos principais setores, para que a gente possa entregar isso para o regulador e para os governos e para a sociedade e responder a sua pergunta. E Carol, o que a Abranete quer da IA no Brasil? Ana, a Abranete quer estímulo ao empreendedorismo, para que nessa fase nós também tenhamos grandes players de tecnologia da Web3, brasileiros, junto com todos os outros, a Abranete quer estímulo à inovação, então, hoje aqui no Congresso a gente teve, por exemplo, o BNDES, como a gente estimula o empreendedorismo local, como a gente estimula que mais pessoas achem soluções para problemas, baseado na criatividade e no empreendedorismo que são nativos do brasileiro. A gente quer mais discussão, mais debate em relação a um projeto de lei que venha regulamentar a inteligência artificial no Brasil, porque a gente quer que aconteça o que está acontecendo no Reino Unido, nos Estados Unidos e até mesmo na Europa. Hoje está aqui o coautor da lei que priorize a inovação e tenha como política tecnológica para os próximos, eu não diria mais nem 10 anos como foram nas outras fases, agora, para os próximos 5 anos, que vão equivaler a 50, para que a gente possa posicionar o Brasil adequadamente e conseguir entregar na Abranete o que a gente quer, representação do Brasil no setor de tecnologia. Obrigada.